Nesta aula, aprenderemos a controlar os objetos do nosso projeto com a ferramenta Visibilidade sobreposição de gráficos. Vamos ao trabalho. Com o projeto vinculado aberto, clicamos na Vista 3D. Na janela de propriedades, em Disciplina, temos a opção Coordenação. Essa ferramenta permite a visualização de todos os tipos de elementos em uma vista, como arquitetônico, estrutural, mecânico, elétrico e hidráulico. Então, a selecionamos. Agora, em Visibilidade sobreposição de gráficos, clicamos em Editar. Os elementos construtivos de todos os modelos vinculados não apareceram na aba Categoria de modelos, então vamos encontrá-los. Na janela de sobreposição de visibilidade gráfica, vamos na aba Vínculos do Revit. Em seguida, em Configurações de exibição, clicamos em Pela vista do hospedeiro. Na aba Básico, alteramos para Personalizado e alteramos conforme a necessidade do projeto. Clicamos na aba Categorias de modelo. Na opção de Lista de filtro, marcamos as opções de Arquitetura e Estrutural. Pois desejamos configurar a visibilidade dessas duas categorias. Em Categorias de modelo, clicamos em Personalizado. E perceba que agora podemos alterar a visibilidade de todos os elementos construtivos do nosso projeto. Podemos fazer o mesmo procedimento para as demais categorias. Perceba que elas possuem uma configuração padrão. Devido ao nosso projeto ser de pequeno porte, somente para uso didático, essa configuração não gerou nenhuma alteração no projeto. Porém, em projetos de grande porte, com os projetos arquitetônico, estrutural, mecânico, elétrico e hidráulico inclusos, é indispensável o conhecimento do uso dessa ferramenta. Perceba que o projeto estrutural está unido em um único bloco, sem possibilidade de alteração. Isso ocorre para que o projetista arquitetônico não altere o projeto estrutural. Para alterar o projeto estrutural, deve-se editá-lo no Revit Structure, onde foi criado o projeto estrutural. Assim, finalizamos essa aula, onde aprendemos a configuração da ferramenta de visibilidade sobre posição de gráficos. Salve o seu projeto e até a próxima aula!